Bom dia pessoal, meu nome é Ricardo, eu trabalho na empresa Calatec. Hoje eu vou apresentar para vocês o kit do StepServo. Vocês adquiriram esse produto conosco, ele vai vir exatamente esse kit que vocês estão vendo aí no vídeo. O cabo do encoder, o driver e o StepServo. No vídeo anterior eu falei sobre o motor de passo convencional. Qual é a principal diferença em relação a esse motor? Esse motor é um motor que tem 70% mais torque e 30% mais velocidade. Uma outra grande vantagem dele é que ele tem um encoder para trabalhar com malha fechada. Esse motor aqui é um NEMA 34 de 9 Nm. Temos outros modelos no nosso site, é só vocês acessarem o site da Calatec. Tudo bem? Aqui pessoal, eu vou mostrar a ligação física agora do driver. Eu estou alimentando esse driver aqui com a fonte de 24 volts, entendeu? Você está vendo aqui o fio vermelho saindo e vindo aqui para a minha fonte de 24 e o negativo saindo aqui para a minha fonte de 24. Os meus motores agora, eu vou ligar o cabo do meu motor, esse que vocês estão vendo aqui. Eu vou ligar o vermelho no A+, conforme a tabela ao lado aí que vocês estão vendo. O azul no A-, verde B+, e preto B-. Aqui eu finalizei a ligação do meu motor, agora eu vou para a ligação do meu encoder, que é esse cabo aqui do meu motor. Esse driver, ele já me fornece uma tensão para alimentar o meu encoder. Então, eu vou ligar o fio preto no GND, o vermelho no VCC, o verde no PA-, como vocês estão vendo na tabela, o amarelo PA+, branco TB-, e azul PB+. Agora eu vou para a parte da ligação de IOs, que é o modo pulso e direção que eu vou estar usando aqui um CLP-NPN para estar fazendo esse controle. Eu já peguei o meu DIR+, com o meu PLS+, como vocês estão vendo aqui, e estou alimentando ele com 24V, positivo, da minha fonte chaveada. E do meu PLC, da saída rápida do meu PLC, eu estou jogando aqui no PLS-, que é o pulso, e o direção, que está saindo do meu PLC e está vindo aqui, que é o DIR-. Tudo bem? Aqui, esses switches são para você configurar a resolução do driver. O switch 1, ele é relacionado à borda de subir e descida. O 2, é o sentido de direção, horário ou anti-horário, que vai iniciar o movimento do meu motor. Na tabela ao lado, vocês estão vendo que ele vai ter resolução de até 40 mil pulsos por resolução. Então, eu vou deixar um ajuste de 2 mil pulsos. Para eu deixar com 2 mil pulsos, eu vou configurar o switch 3, 4, 5 e 6. Então, na tabela que vocês estão vendo ao lado, 2 mil pulsos, ele vai ficar OFF, ON, ON, OFF. Então, tudo que é para cima é OFF, para baixo é ON. Então, o primeiro é, o switch 3 é OFF, o 4, ON, 5, ON e o 6, OFF. Aqui ele está configurado para 2 mil pulsos. Agora, eu vou mostrar para vocês a parte de controle do driver. Vocês estão observando que eu estou utilizando duas fontes. Uma fonte dedicada só para estar alimentando o meu driver e uma fonte dedicada só para estar alimentando a parte de controle, no caso, o meu PLC. Porque o ideal é você separar a potência de comando. Você não pode utilizar a mesma fonte para estar alimentando o PLC e a parte de potência. Isso pode gerar interferência no sinal do PLC. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês o motor em movimento. Ok? Vamos dar o comando aqui. Você está vendo que ele está indo no sentido horário. Agora, eu vou simular ele no sentido anti-horário. Tudo bem. Aqui eu vou fazer algumas observações. Com o driver energizado, jamais ligue motor, encoder ou IOS. Isso pode danificar o driver. E com ele energizado, jamais retire esses conectores aqui com ele energizado. Isso pode danificar também o seu driver. Outra parte importante em relação ao Step Servo. Aqui vocês estão vendo o encoder. Esse encoder é bem sensível. Então, na hora de você manusear o Step Servo, você tem que tomar cuidado para não bater ou com algum objeto também aqui que isso pode danificar o Step Servo. Tudo bem? Obrigado. Essa foi mais uma videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.